E aí mais gente, tá aqui no planetário aqui ó, que não conhece, pode vir aqui pra conhecer, é chique demais hein, coisa linda de ver. Fica do lado do museu histórico aqui, coisa linda hein, vou mostrar aí pra vocês. Fácil de localizar, não é difícil, um ponto de referência aqui é a Havan né, coisa linda de ver meu, coisa linda, entendeu, é isso aí hein, não deixe de vir aqui pra conhecer aqui, essa coisa boa né, vou mostrar mais um pedacinho da Havan aqui, que logo em seguida a gente vai passar perto da praça japonês, entendeu, é que tô na caminhada louca aqui, não pode parar, vamo lá. Isso aí minha gente, isso aí hein, essa alegria, essa coisa boa. Vamo parar ali nesse mapa ali, que tem pra frente a praça ali, entendeu, pra gente não perder o foco da gravação. Mostrar mais um pouco ali ó. Vamo lá. Isso aí, fui, tchau, tchau.